Estava a putir o som. É CORONA! Só que a esquerda cadeira. Vicky! Anda comigo! Onde está Vicky? Vai estar com ela. Vais quando eu escrevo o vídeo? Para o estúdio. Que cara que está! Desce! Caiu! Cristian, até o Cristian. Para, por que é que está lá no canal? Acho que vai. Está frio. Olá pessoas! Eu espero que vocês gostem do meu swag. É que está muito frio aqui. Nós não estamos na minha casa. Estamos na parte de trás. Como eu já tinha reparado. De certa forma, está muita chuva. O vento passa pelas paredes. E forma aqui um frio muito, muito... Causando a contaminação dos lençóis friados. Ou seja, nós temos que nos proteger. Ele está assim porque ele é todo bom. Estás mesmo todo bom hoje. Fuma. Desculpa! 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 Matilde! Não podes! Matilde! Não podes! Caralho! Nunca vai! Rejeito! Meu beijo! Ok? Ok. Enquanto isso eu vou comer um... É que... Força! Só tenho... Só tenho mais um... Rafael! Eu preciso de proteínas! Calma! Até como eu já não te vejo há bastante tempo... Como é que vai a vida? Vai ainda... Vai evoluindo... Chupando mais... Se tu vistes um panda e uma tartaruga a casalarem... Tu interferias no acasalamento... E acasalavas também com um anjo que após teres um filho metade de tartaruga, metade humano e metade panda... Ou... Decidis em comer um pêssego perante a situação... Eu sei que a minha pergunta tem lógica 100% Sentido 100% Hum... Epá... Assim... Sinceramente... Eu escolheria acasalar com eles ter um filho assim... Se... Esta parte... Ou seja... A parte dos colhões... Se essa parte fosse a parte humana... Porque depois ela... Quando eu crescesse... Tinha outra utilidade... Vamos ver... Qual é que foi o momento mais... Engraçado que tu já tiveste? Tu... Olhaste para aquilo e tipo... Ah! 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 Mais engraçado... Mais puxado... Eu não sei... Eu não sei porque... Eu já tive boas momentos... Mas tipo de serem tantos... Eu até me esqueço... Mas tipo... Tipo... Foi uma vez... Tipo... Ah! Tipo... A contar... Não vai ter a mesma piada... Claro que uma pessoa tinha de dar... É mesmo... No acontecimento... Depois tipo... Eu estava com... Com... Com Ana... Já estava com Ana... E... Nós estávamos lá a socializar... Eu e a Ana... Estávamos a chegar nos socialões da nossa vida... E... Quando nos deparamos... Passa tipo... Um nerd... Não é bem um nerd... Passa lá... E ele diz com setaco... É britânico... Oh bollocks... I am so ugly... E tipo... Faz aquela cena que nós fazemos assim... Eu estava com um amigo... Mas tipo... O amigo... Tipo... Não estava a dizer nada... E ele diz que o bem é... Tipo... Eu estava a olhar o outro... Caralho... É o que é isso? Eu não tenho mais nada... Mas não sei... Então vamos... 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 Nós não temos mais nada... Para dizer... Vamos pôr-nos numa olhada... No puto... Acaba por aqui... Vamos... 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 Comenta... Seja